Para quem acha que reclamar nunca dá em nada, olha, vou te dizer que nesse caso aqui especificamente, adiantou sim, e muito. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Roth. Eu vou falar com vocês aqui um pouco mais sobre Ghost Recon Breakpoint, as mudanças que o game sofreu e vem sofrendo ainda, e a participação da comunidade nesse processo todo, ok? Bora lá então. Mas antes, não esquece, deixa o like aqui para poder ajudar. Aproveita e compartilha também para que esse vídeo possa chegar a pessoas interessadas nesse tema, né? Por aqui a gente tem muitas pessoas interessadas, mas tem tantas outras por aí que ainda não conhecem o canal. Então compartilha para que essas pessoas possam também ter acesso a esse conteúdo. Ao final do vídeo, deixe aí o seu comentário para poder a gente desenvolver melhor o assunto. Isso é sempre muito interessante esse debate e essa conversa, ok? Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí, ativa o sininho para poder não perder os próximos conteúdos. Se você curte esse tipo de conteúdo aqui, conteúdo sobre games como Metal Gear, Splinter Cell, Ghost Recon, seja o Breakpoint, seja o Wildlands, Sniper Elite, enfim, tantos outros por aí, você está no lugar certo, ok? Então, recado dado, vamos que vamos! Então, senhores, cá estamos nós aí com mais de um ano de lançamento de Ghost Recon Breakpoint e muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Na verdade, o game teve aí um lançamento cercado de polêmicas, como vocês sabem, coisas envolvendo aí microtransações, bugs, revives negativas, vendas baixas e por aí vai, muita coisa, né? Isso sem falar, claro, na ausência, pela primeira vez na franquia, de uma EA aliada, né? Pela primeira vez, a gente ia ter que jogar um Ghost Recon sozinho, sem nenhum Ghost aliado, né? Pelo menos não enquanto a gente estivesse jogando solo, né? Porque o co-op está sempre presente. Realmente foi um lançamento que deu muito pano para a manga. Mas os desenvolvedores, eles correram atrás do prejuízo, né? Eles ouviram os feedbacks da comunidade, criaram enquetes para poder organizar os conteúdos aí por ordem de prioridade e foram trazendo esses conteúdos com o passar do ano, né? Lógico que o fato de eu reconhecer o bom trabalho que os caras fizeram em tentar resolver os problemas não tira em nada a responsabilidade deles em ter lançado um game com diversos problemas. E aí eu posso citar aqui, desde a ausência de mecânicas básicas de gameplay, quem jogou o game desde o início sabe que coisas bem básicas realmente não tinham, como você poder fazer a transição no cover ali, sabe? Coisas realmente bem básicas e que inclusive já tinham no Ghost Recon Wildlands, né? Era só dar um Ctrl-C, Ctrl-V e nem isso tinha, né? A gente pode comentar também sobre as deficiências grotescas no roteiro e na construção dos personagens. Então assim, de certa forma, correr atrás do prejuízo para poder resolver a cagada foi o mínimo que eles poderiam fazer, né? Para poder respeitar a nossa grana investida. Mas ainda assim, é um ponto positivo por eles estarem se dedicando para resolver tudo isso. Mas, o mais importante aqui é que muita coisa mudou no game. Muita coisa mesmo, certo? Mudou a forma como os desenvolvedores optaram por contar essa história, por exemplo. Mudou a forma como os conteúdos são selecionados. Para você ter uma ideia, os primeiros conteúdos do game, eles estavam muito mais ligados à tecnologia, que era a ideia inicial dos desenvolvedores, né? E aí a gente pode citar, por exemplo, os conteúdos iniciais do Exterminador do Futuro e até da RAID mesmo, né? Da Projeto Titã, que eram totalmente voltadas para tecnologia com drones enormes e tal, aquela coisa toda. E se a gente for comparar com o conteúdo mais recente do episódio 2 e episódio 3 do game, a gente vê um claro contraste entre os conteúdos, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Deep State e o Red Patriot, eles são muito mais pé no chão, né? Eles vão esquecendo, deixando de lado a questão dos drones. A Deep State um pouco menos, vai saindo, mas não tanto. E em Red Patriot, você nem parece que está jogando o Ghost Recon Breakpoint mais, né? Porque praticamente os drones nem são mencionados mais. É uma diferença gritante, não só na temática, mas na postura também, né? Mais pé no chão, que a equipe decidiu trazer com base no feedback da comunidade, claro. E aí eu volto aqui mais uma vez para falar que reclamar adianta sim, ok? A comunidade Ghost Recon está de parabéns aí por ter corrido atrás disso. Hoje o game, ele ainda não é perfeito, né? Mas com certeza ele está infinitamente melhor que na época do lançamento. E estaria meia boca até hoje, se não fosse por nós diariamente reclamando, mandando nossas sugestões e tudo mais. Se você é um verdadeiro fã da franquia, se você também se mobilizou para poder dar a sua opinião sobre o game e se reclamou da forma correta, você está de parabéns, guerreiro. Todos nós estamos, na verdade. Agora é importante que se diga também que os meus elogios aqui foram para quem de fato estava interessado em reclamar de forma útil, nos locais certos, ok? Porque assim, não adianta nada ficar falando dos defeitos do game em grupos de WhatsApp ou ficar gerando atrito desnecessário nas comunidades do Facebook. E veja bem, eu não tenho nada contra quem tem alguma reclamação, discutir sobre a reclamação, tentar levantar algum ponto de discussão, criar um debate e tal, nada contra. Mas tem pessoas que realmente reclamam por reclamar. E aí realmente gera um tumulto desnecessário. Se você está cheio de reclamações para fazer, vá nos fóruns da Ubisoft e use toda essa energia por lá, ok? Aí sim, você vai estar não só registrando a sua indignação, mas também você vai estar ajudando a comunidade de uma forma geral, né? A ter um game cada vez melhor. A gente sabe que os desenvolvedores, eles escutam essas reclamações. Então vá até os locais certos e reclame. Mas se você é do tipo que fica o dia inteiro reclamando dos defeitos do game, sem propor nenhum tipo de solução, né? Se fica só caçando os posts ali na comunidade do Facebook ou até mesmo no WhatsApp para poder postar embaixo. Ah, Breakpoint é lixo. Bom mesmo é o Wildlands e tal. Future Soldier, blá blá blá. Breakpoint é The Division. Cara, na boa, se você é esse tipo de pessoa, me desculpe, soldado, mas você não é fã de porra nenhuma, beleza? Você é só um hater aí como vários outros. E se você opta por ficar apenas semeando o ódio nos grupos e nas comunidades, você não é o tipo de cara que se preocupa com o game. Você só quer aparecer. A verdade é essa, ok? Eu conheço bem esse tipo de gente, até porque o hate desse pessoal, ele vai além do game, né? Eles atacam não só o jogo, mas eles atacam também quem produz conteúdo sobre o jogo. E lógico que até hoje o meu conteúdo é alvo desse tipo de gente. Se você prestar atenção aqui, todos os vídeos, ele acaba de ser lançado. Pode ser vídeo de qualquer coisa, qualquer coisa. Pode ser um trailer que eu posto, pode ser uma gameplay, pode ser uma dica, pode ser o que for. Automaticamente já aparece ali, sei lá, dois ou três dislikes. São os haters e eles são pontuais, diga-se em passagem, né? Porque eu acabo de lançar o vídeo e o cara já corre lá e aperta no botãozinho do dislike. Eu quero mandar um recado pra você que é hater. Muito bom, cara! Eu não me importo que você deixe o seu dislike aqui, até porque a sua view também está sendo contada, né? Então pode vir e deixar os seus dislikes aí. Se você odeia o meu conteúdo, se você me odeia, tudo bem. Eu não importo. Pode vir e deixar a sua view aí com a gente. Agora, só pra contextualizar aqui, é importante lembrar também que isso não é uma coisa que acontece apenas na comunidade de Ghost Recon, ok? Isso meio que já virou moda, né? Esse negócio de hatear tudo. Se você for na comunidade do PUBG, do Fortnite, do COD, do Warzone, do Rainbow Six, do Assassin's Creed, não importa. Onde você vá, sempre vai ter esse tipo de gente por lá. É engraçado que você vê o hate desse tipo de gente até em games que ainda não foram lançados, né? Você vê aí o Cyberpunk, nem foi lançado, mas já tem um monte de gente hateando o jogo. O Assassin's Creed Valhalla, o Watch Dogs Legion, não importa, cara. Se um game vai ser lançado, o hater automaticamente corre lá no trailer do jogo. Ele procura qualquer coisa que seja negativa. Às vezes nem existe esse ponto negativo. O cara cria um ponto negativo só pra poder hatear em cima disso aí. É realmente uma coisa que está presente nas comunidades dos games aí. É um tipo de gente que tem esse perfil. eles querem odiar. Não importa o que seja, pode ser o melhor jogo do mundo, ele sempre vai ter um ponto negativo pra poder levantar. E isso vai ser estendido também pros criadores de conteúdo que, porventura, elogiarem esse game, né? Porque se o cara elogiar, automaticamente ele vai ser taxado de fanboy e automaticamente o conteúdo dele vai ser hateado também. Enfim, eu quero dizer que toda essa mudança é muito bem-vinda. Eu espero que venham muito mais, né? Como a gente sabe, a Ubisoft ainda não divulgou nada a respeito aí do ano 2 do game. A gente tá muito ansioso aqui por isso. Mas assim, ainda que eles não tenham anunciado, existe sim uma grande possibilidade de que ele seja anunciado logo logo. E, logicamente, dando continuidade aí o que a gente viu no episódio 3 com esse tipo de temática mais pé no chão, né? O game tem tudo pra ter um excelente ano 2. Então, vamos aguardar. Então é isso, pessoal. Agora é com vocês, ok? E aí, o que vocês acharam de todas essas mudanças na temática do game? A mudança de rumo, né? Vocês acham que todas elas foram boas ou não, né? Ou se tiverem outras sugestões, não sei. Deixem aí. Como vocês sabem, esse é o principal canal que aborda esses temas sobre Ghost Recon, pelo menos aqui no Brasil. Então, esse canal ele é sim seguido por várias pessoas da própria Ubisoft Brasil. Enfim, usem esses espaços aqui de comentários pra poder deixar as suas sugestões, certo? A gameplay que você viu ao fundo é desse vídeo aqui. Se você ainda não viu, eu recomendo muito que veja. Como sempre, uma gameplay muito tática em stealth, jogando sem HUD, no modo imersivo, na dificuldade extrema, elite. É um negócio insano. Se você ainda não viu essa aqui, clica aqui em cima. Vou deixar no card aqui. Clica aí e assiste porque vale muito a pena. Se você quiser ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então eu recomendo que torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui, como, por exemplo, fazer parte do nosso squad de membros. A gente joga aqui com o squad de membros e você pode ingressar a qualquer momento nesse squad que joga de forma tática, que joga sem HUD e tal. pode inclusive aprender a forma como a gente joga tornando-se membro aí na categoria prata. Beleza? Clica aqui embaixo no botão seja membro e faça parte do nosso squad também. Valeu, falou e até a próxima. 1,2,1,2,3,4... Obrigado.